Olá pessoal, essa é a sua dose diária de Quebra-Nós. Esse motorista estava cansado do engarrafamento, decidiu sair da via de ré e por alguma razão cruzou parte da cidade com a marcha ré engatada. A imprudência foi capturada pelas câmeras do Departamento de Transporte do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Esse cara estava andando de carro com os amigos e decidiu dar um cavalo de pau bem em frente à viatura da polícia que estava estacionada e, evidentemente, foi parado, autuado e teve que responder pela infração de trânsito. Esses são Nate e Julia, levando um carrinho de controle remoto para o parque, fazendo a alegria dos cachorros. Aqui uma bela enterrada na cesta de basquete com patins de gelo. Esse rapaz se estressou com a saboneteira do banheiro e não foi à toa. Aqui o registro do Daily Doze fazendo um experimento com ketchup e bicarbonato de sódio. Ao misturá-los e agitar bem o recipiente, obtemos uma reação ligeiramente explosiva, como vemos nas imagens. Essa pessoa desenvolveu uma forma única de fazer a arte. É um pouco difícil de enxergar, mas esse cara colocou um óvulo humano ao lado de uma moeda para compararmos e vermos como ele é pequeno. Caso você não tenha visto, ele coloca aqui 10 óvulos, um ao lado do outro. Esse fotógrafo do Majestic Flights capturou essas belas imagens do céu noturno enquanto passavam em fileiros satélites da SpaceX. Aqui uma animação gráfica mostrando todos os satélites atualmente ativos que estão na órbita do nosso planeta. E esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!